Bem, agora vamos de notícia boa, Mayara, porque moradores capturaram um bandido e espancaram ele, mas bom empate, porque ele sobreviveu, né? Pois é, mas pelo menos pegou aquela vela surra, né? Ele foi espancado, estava com o compasso, mas aquela história também, o compasso acabou deixando ele de lado e ele ficou sozinho. Mais uma vez, a galera fazendo a justiça com as próprias mãos em Manaus. Isso aconteceu na rua João Torres, bairro do Zumbi dos Palmares, na zona leste de Manaus, na tarde de ontem. Ele bem que tentou fugir aí do castigo da população, mas não deu jeito, não correu o suficiente. Foi capturado pelo grupo de populares, que fizeram a justiça com as próprias mãos, irritadíssimos com a ação deles, que é diária na cidade, onde a população se sente desprotegida. Ele já tinha roubado dois telefones celulares e a proprietária de um mercadinho, e como sempre, com muita violência, ameaçando atirar nas vítimas. Depois disso, foi descoberto que a arma que ele usava nos crimes era apenas um simulacro de pistola, né? Só uma réplica, não era uma arma original. E acabou que a população foi lá em cima dele, ocasionando aí nessa agressão. De acordo com os policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária, que atenderam a ocorrência, ele estava na companhia de outro, que conseguiu fugir, mas ele acabou sendo espancado, foi para o hospital, pronto-socorro, doutor Platão Araújo, e em seguida foi apresentado no distrito, onde duas vítimas registraram queixa contra ele, foi autuado em flagrante delito por crime de roubo majorado. Está se tornando quase que diária, né? A população de Manaus fazendo esse tipo de situação, fazendo justiça com as próprias mãos, agredindo ali, cercando o assaltante e agredindo o assaltante, porque já não estão aguentando mais. Mas a gente vê quase que diariamente uma notícia como essa, pensa até que é repetido, mas não é repetido. É a população de Manaus revoltada com a falta de segurança pública e acaba que, ocasionando isso, foi preso, agora vai responder e ir atrás das gradas. A população do país inteiro está de saco cheio, né? A população do país inteiro está de saco cheio. Mas esse povo de Manaus é brado, viu, rapaz? Zangado, viu essa galera? Eu estou vendo aí que a localização que está no Stories é dos Zumbis dos Palmares. Já morei, estudei aí dos Zumbis dos Palmares, e aí é um bairro considerado perigoso. Mas nem aí a população está apalpando, não. Cadê a música, Reginaldo, para esse vídeo? Cadê ela? Olha, deixa dela. Que delícia! Foi, levou porradia. Parou! Nós, do programa da tarde, não estamos incentivando você a bater em bandido, tá bom? Essa fala é uma fala obrigatória para que o Ministério Público não feche a TV. Mas se você bater, manda pra gente, gente, tá bom? Beijo!